Chupim, chupim, chupim! Aqui não tem preconceito, o branco e o negro, a maré de vermelho. Aqui nós amamos os gays, os índios e os pobres, os avós e os vetos. O destino é sunista, evangélico e católico, cairoca e paulista, o sonoro e jovem! Todo mundo ouviu chupim, ouviu chupim, ouviu chupim! Senhoras e senhores, com vocês, o Deus do Rádio Brasileiro, Bebe! Sou eu de novo! Hey! 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 Começando mais uma edição do Chupim nessa segunda-feira de sol! Eba, a semana começando! Boa noite, Bartô! Boa noite, Pri! Hoje a Bebe não veio porque tá com calo inflamado! Bartô, agora é só hora, hein? Ah, eu quero passar um trotezinho que faz tempo que a gente não fala bobagem pro povo! Agora vai, hein? Vamos ligar aqui, ó! Vendo piano para... como é que é? Para decoração! Para decoração! Não serve como instrumento porque não pega mais afinação! Olha que infeliz! Maldito! Fala com Val! Academia Força Total, suas ordens? Boa noite, da onde? Academia Força Total! Academia Força Total! Por gentileza, a Val está? Ela mesmo? Oi, Val! Como vai? Tudo bem? Quem tá falando? Olha, quem tá falando é uma pessoa interessada nesse teu anúncio do instrumento que você tá vendendo! De quê? Do instrumento que você tá vendendo! Ah, o piano? Isso! Ah, tá! Tá, me conta... Mas você viu aí no anúncio que nós colocamos? Então, eu só vi no anúncio que um amigo meu passou porque eu trabalho com decoração, né? Sei! E ele é pra decoração mesmo! É, então... Agora, se você quiser arrumar... Arruma, só que eu uso ele como decoração, que minha filha tocava! Sei! Mas depois eu não quis mais, então eu fiquei usando ele só como decoração! Mas assim... Ô, Val, mas você não toca mais nada? Assim, mesmo que você queira fazer com que ele toca, não dá pra tocar? Ah, é porque tá parado há muito tempo! Sei! E o cepo dele é de madeira, tá? O cepo dele é de madeira, né? É, então se o vovô quiser arrumar e tudo, tudo bem! Aham! Você vai arrumando aos poucos! É um piano, madeira maciça! Entendi! Ele é francês! Aham! Francês! Tá? E ele é de parede, tá? Tá! Ah, ele é de parede? Ele é de parede! Olha só! De parede que eu falo assim, ele não tem cauda! Ah, não tem cauda! Não tem cauda, é de parede e o cepo dele tá bom, né? O cepo dele é de madeira! Um cepo é de madeira! Um cepo é de madeira! Assim, se a gente quiser, por exemplo, passar um óleo no cepo dele, pra poder tocar... Ah, não sei! Não sei! Eu tenho separado há muito tempo e ele não toca! Eu não tô tocando mais nele, não! Ah, mas assim... Então, eu uso ele como decoração e tô vendendo ele por esse preço, porque justamente ele tá como decoração! Quanto você tá pedindo nele, Val? Mil reais! Ah, mil reais! Mil reais! Mas assim, quando você tocava e quando você passava um óleo no cepo dele... Ah, gente! Tem muitos anos! Ah, faz tempo! Não era eu que tocava, não! Minha filha! Ah, era ela que tocava o cepo dele, né? Tem muitos anos que ele tá parado! Entendi! Mas assim, hoje, hoje assim, se eu quiser passar um óleo no cepo dele pra poder tocar, você acha que ele toca? Não sei! Eu acho que não sei não! Assim, você já experimentou por esses tempos? Não, não! Não, porque eu não uso ele, mas eu nem uso pra tocar, não! Entendi! Mas você tocava, né? Tocava, mas há muitos anos atrás, tá? Há muitos anos atrás! Por que você parou? O que aconteceu? É porque ela não quis mais! Ah, enjoou, né? Ela não quis mais, não! Ah, tá! Já casou? Já mudou? Ah, a pessoa quando casa, deixa de tocar mesmo! É uma coisa... Não, mas ela foi muito antes, cara! Tá! Ela que não quis mesmo! É mesmo? Mas você mesmo assim, você nunca chegou a pegar no cepo dele e tocar, né? Não, não, mesmo não! Não sei tocar nada! É mesmo! Agora sua filha toca bem, né? Não! Ela não toca mais, não! Não toca mais, não? Não! Mas nem se pedir? Nada! Ela não toca mais, não! Ah, minha! Nem olha pra ele! É mesmo? Que coisa! Mas a menina, o que aconteceu? Ela enjoou? Hã? Ela enjoou a menina de ficar tocando? Ah! Não sei! Não quis mais! É, assim de uma hora pra outra! Será que já aconteceu isso comigo também? É! Ela estudou! Ela é fisioterapeuta! E o negócio dela é fisioterapia! Entendi! Mas assim, mesmo como a pessoa é fisioterapeuta, ela tem muito traquejo na mão, né? Quê? Assim, a pessoa quando é fisioterapeuta, ela tem muito traquejo na mão, não tem? Né? Então assim... Pois é, ela não gosta, não! Mas hoje mesmo assim, se chegar pra ela e mostrar o cepo assim, será que ela toca, não? Não sei! Eu acho que não! Porque tem medo de estar muito parado há muito tempo! Ah! Ué, mas o rapaz não é novo? Aí você vai ter que arrumá-lo! Ah! Mas hoje, por exemplo assim, ele tá na parede, eu posso colocar ele no chão, não posso? Quê? Ele tá na parede, posso colocar ele no chão? Não! Ele não é encostar na parede, ele não é pegado de parede, não! Ah! Mas eu tô falando do cepo... Ele é o modelo! Ah! Não tem cauda, ele é no chão! É! Mas assim, mas é roliço, né? Tem rodinha! Nossa! Impressionante, hein? É, tem rodinha, o cepo tá duro e ainda dá pra tocar isso? Como é que é? Tem rodinha, o cepo tá duro e ainda dá pra tocar isso? Eu não sei se ele toca mais não, porque não tem parado! É, mas assim, mas se jogar algum produtinho nele, pelo amor... Eu ouro ele, só como efeitos mesmo, eu nem abro ele! Mas ele fica duro? Hein? Ele fica duro? Duro como? O cepo! Ah, não sei, eu não toco não, não mexo com ele não! A senhora não gosta mais? Ele só fica como efeitos mesmo em minha sala! É, mas ele fica como assim? Quando entra na casa, ele já fica olhando pra gente? Hein, tia? Oi? Quando a gente entra na casa, o cepo que tá duro fica olhando pra gente assim de cara? Ah, você tem que vir cá olhar o piano! Não, assim... Mas eu só queria que a senhora... A gente vinha olhar, porque... Ô Val! Porque assim, assim... Ô Val! Não dá pra você saber como é que ele tá! Só me descreve, ele é roliço, comprido e tá duro, é isso? Ele é preto! Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! É preto, Val? Preto! É grande? Ô Val! Mais ou menos! Assim, me descreve mais ou menos o tamanho dele, minha Nossa Senhora! Ah, tem que medir pra saber! Dá mais de um palmo? Quê? Dá mais de um palmo? De um palmo? É, o cepo! Como assim? Não, assim... É... Como é que eu vou explicar pra senhora? Assim, quando a gente entra na casa da senhora, ele tá assim de frente pra sala, não tá? Não, tá na outra sala! Ah, tá! Então assim... A gente vai na outra sala e ele tá lá olhando duro, olhando pra gente assim, preto! Ó, ó... Vem cá pra você ver o piano, é melhor! Vou nada! É... Só me descreve! Você tá interessado? Vem cá pra você dar uma olhadinha nele? Eu vou, mas eu tô meio... Aí você tem uma noção de como que ele é! Não, mas só me diz mais ou menos assim como é que ele é assim! Ele é preto, é... É... O telefone tá ruim! Eu quase não tô te escutando! Ô, Val! Só me conta uma coisa! Ele... É... Como é que eu vou dizer pra senhora? Ele olha assim na cara da gente e... E... A senhora chega a assustar, não? Ou dá pra encarar? Que que é? O cepo, quando fica assim, de frente pra gente, duro, preto... Dá pra encarar? Vem cá pra você ver o piano, que aí você sabe... Quero, quero não te assumir! Metropolitana